Bom dia pessoal, tudo bem? Hoje é São Paulo, 31 de março de 2019 Lançar mais um videozinho pra vocês aqui Mais um domingão, juntamente com a família Bem mais importante que Deus nos deu Tá bom? Ontem também tirei um dia bem gostoso Inaugurei o pesqueiro que a gente construiu lá no sítio da igreja No meio do ano passado, foi a inauguração ontem Vou dar uma limpadinha na lente aqui, que parece que tá meia suja E foi um dia bem gostoso, beleza? São coisas importantes na vida da gente que estão acontecendo, graças a Deus Vou ler mais uma página do meu diário pra vocês São Paulo, dia 27 27 de maio de 2001 Dia de visita, como sempre, é dia de alegria e paz na prisão Quem não teve, fuma um beck e fica tudo certo O clima de paz contagia a todos E até mesmo os mais mal-humorados conseguem sorrir E mesmo tendo feito um dia frio Chovido muito Foi bom Não tive visita Não vendi o que esperava na banca Mas isso não é tão importante assim O importante Foi o que eu assisti no Fantástico Disseram que no Senai, agora Existe um sistema de ajuda aos autores independentes Que consiste em tirar as xerox Já em formato de livro e encadernação a custo barato Dependendo das páginas, R$ 50, o valor varia R$ 3,50, R$ 1,00 Aí, eu tô pensando aqui com os meus botões Por que eu mesmo não produzo e vendo o renascendo no universo paralelo? Poderíamos, eu e o Claudinho, vender nas principais avenidas de São Paulo Poderíamos até usar umas camisas, bancas, brancas, escrita a exemplo Eu sou ex-presidiário, atrás Nos ajude a não voltar pra lá, na frente Compre um livro Preciso me informar e me aprofundar nessa ideia Mas isso é para amanhã Do resto, tá tudo normal Normal o dia Vamos ver amanhã 28 de maio Segunda-feira, dia da preguiça Pra mim, esse dia deveria Isso deveria ser lei Hoje, o dia aqui foi meio monótono Acordei, já era meio dia Fui no pavilhão 2, ver o meu truta Bob Marley Corria atrás de cola pra comprar Mas os pavilhões 5 e 7 Estavam fechados Onde eu poderia encontrar essa bendita cola, né? Estavam fechados, não achei O prédio tá calmo Ninguém correu Ninguém morreu Só dois correu Dois ratos Sem problemas mais sérios Resumindo Não fiz nada Nem cola Nem escola Nem o doutor Drauzio Nem os meus manuais Nada Mas não Mas hoje é segunda-feira Peguei com o Bob Umas publicações do Zine Muito interessante Tô lendo O modelo do estatuto Se pata pronta amanhã Fiquei meio triste hoje Por uma notícia que tive Mas é assim mesmo Nem Jesus agradou a todos Do resto, foi tudo normal Mais um dia de tédio E vegetação Mas somos guerreiros E não desistimos jamais HLP É nós na fita E o clima Tá quente lá em Tocantins Agora aqui o dicionário Rato Suposto ladrão Pego rateando Furtando Objeto do barraco alheio Esses Quando pegos Ou desfilam Com uma plaquinha no peito Escrito rato Ou desce as escadarias Debaixo de paulada Não morre Zine Publicação realizada Pelo grupo cultural Kakorê A revolta dos humildes Sipá No caso Se tudo for bem Se der certo HLP São as iniciais Das palavras Humildade Lealdade Procedimento São também O lema da malandragem E a sigla Da união dos excluídos 29 de maio Dia cotidianamente normal Não estou com vontade De escrever Fui no pavilhão 7 Peguei o livro Fui no pavilhão 8 Comprar a cola Fui no pavilhão 9 Comprei cola Fui no pavilhão 2 Peguei o modelo de estatuto Dei continuidade Nos meus manuais Até Então pessoal Lendo aqui Esses relatos A cada dia Eu venho vendo como Deus foi trabalhando Na minha vida Para promover Uma mudança gradual Também Então hoje Eu vendo lá para trás Eu creio que foi ele Que me colocou lá na cadeira Porque outrora Eu era Bicho solto Também Entendeu Também fazia Muita coisa errada Sabe Para vocês terem ideia Hoje eu sou pobre Eu moro aqui na periferia Sempre morei Na verdade Mas já tive muito dinheiro Já tive Andei de nave Entendeu Já tive muita coisa Já gastei 2 mil reais Várias vezes Nas boates Ali na rua Augusta Entendeu Tinha dinheiro sobrando E tinha muitos amigos Também Achava que tirava Muitos lazeres Da hora Entendeu Então O bagulho era louco Como muitos Hoje em dia ainda estão aí Como talvez você Que está me vendo Entendeu Então Só que um dia A casa cai Entendeu E aí quando a casa cai Você acaba perdendo Tudo o que você tinha Cara Porque polícia é assim Ele deixa a gente se crescer Porque ele sabe Que se pegar a gente No começo Ele não vai ter muito lucro Então Eles são corruptos Então eles querem dinheiro Eles esperam você se crescer Você juntar dinheiro Depois pega tudo o que você tem E aí Quando pega Depois na segunda Na terceira queda Você já não tem mais dinheiro Para dar para eles Aí você vai entrando E aí se cumpre O que a Bíblia diz Que diz que o ladrão Rouba 5, 6, 7 vezes 10 vezes Mas quando é pego Ele paga 7 vezes mais Tudo aquilo que ele roubou E é o tempo de cadeia É o tempo de vida Que você perde Mas no meu caso Foi até bom Porque lá dentro Eu vi que realmente Os valores Meus valores Estavam errados Eu estava no mundo De ilusão No mundo De mentira Entendeu? Porque não dá Para ser ladrão Para sempre também Porque o final É ou cadeia Ou morte Ou você ficar Paraplégico Com o cadeirante Como um amigo nosso Que postou no canal Esses dias Essa terceira opção E é realmente verdade Então hoje eu vejo Que Deus mudou meus valores Colocou os verdadeiros valores Na minha vida Na minha vida Então a pergunta Eu também Mas eu sou rico Porque hoje eu vivo O que Deus planejou Para mim viver E dinheiro não me traz felicidade Fica a pergunta para você Quais são os seus valores? Fica a pergunta